A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Estão abertas até 31 de março as candidaturas para a 5ª edição do Summer Samp, a escola de verão organizada pela representação da Comissão Europeia em Portugal, que terá lugar de 27 a 30 de agosto na Ribeira Grande. O público-alvo são estudantes que frequentem um estabelecimento de ensino superior na União Europeia no ano letivo 2021-2022, com idade até 30 anos, completados até 31 de dezembro de 2022. A formação na área das Relações Internacionais, Ciência Política, Assuntos Europeus, Comunicação e Jornalismo é incentivada, mas podem candidatar-se estudantes de qualquer curso e de qualquer grau de ensino superior. Será selecionado um grupo heterogêneo de jovens dinâmicos que têm em comum uma grande motivação para discutir e participar no futuro do projeto europeu. A participação é gratuita e serão quatro dias de programa intensivo, composto por conversas diretas com oradores de alto nível e uma variedade de atividades práticas. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.